Olá meu povo, estou aqui de volta na ilha de Santana, depois de alguns dias aí afachado por conta do Covid-19 Hoje voltei, graças a Deus, para a rotina do trabalho aqui no canal Caicó em Foco E minha primeira matéria, após esses dias de repouso, vou mostrar para vocês com quem nós vamos conversar hoje Ela que está sendo a mulher mais procurada e solicitada no Rio Grande do Norte nas últimas horas Desde domingo, Solange Silva, está na boca do povo aqui no nosso estado Ela subiu no trio, realizou o sonho com o Ivete Sangalo e eu vou bater um papo agora aqui com a Solange Ela vai contar para a gente como é que foi essa experiência de estar lá com o Ivete Sangalo, fechando o Carnatal 2022 Rapaz, começou há muitos anos que a gente tem esse sonho de assistir o show do Ivete Eu dizia, para completar, eu queria cantar com ela Só que eu dizia isso de uma forma assim, achando que fosse tudo tão impossível E aí, quando eu realizei, de comprar o Abadá e de dizer assim, eu vou ter essa iniciativa de chegar até ela De assistir o show dela e não vou realizar o outro Então assim, seria da minha parte não lutar por aquilo que eu queria tanto, né? Já que eu estava realizando de assistir o show, eu precisava realizar o outro também Então eu conversando com o meu filho e a gente teve a ideia de fazer uma faixa, uma campanha na internet Para que chegasse até ela, para que a produção dela visse e realmente acertasse alguma coisa comigo Para que eu chegasse lá já com essa certeza Só que não chegou até a produção, até 5 horas da tarde a gente não tinha nada de concreto E a gente muito triste, e aí meu filho disse, mãe, a gente vai levar essa faixa para a avenida E a gente chegou na avenida, a gente quase não entra com a faixa, teve que tirar os pauzinhos e tal A gente teve que abrir para dizer a produção do Carnatal, o que era a faixa E eles deixaram a gente entrar E a gente foi o percurso inteiro com essa faixa Inteiro, o dia que foram 5 horas, ela fez 3 voltas E a gente, todo mundo do bloco abraçou a causa O normal lá, o esperado era 2 voltas, né? 2 voltas, deu uma volta a mais Quando estava no fim da segunda volta, a gente estava bem triste Porque a gente não tinha, ela tinha já visto, porque gente, todo mundo do bloco Que via a gente com a faixa, tomava a faixa da gente Abria essa faixa, gritava, tem foto minha na cacunda do povo O povo me botava na cacunda, o povo me levantava, fazia cadeirinha Todo mundo pegava essa faixa, teve um cara que ficou quase 10 minutos com a faixa estirada Ele e outro rapaz Não, deixa que a gente agora que vai estirar E a gente tinha um lado estratégico de ficar, que era o lado da porta do trio Porque se ela me chamasse, eu já ia para lá Então assim, foi Deus, foi Deus E na terceira volta, no último momento, onde ela parou para receber o prêmio A gente tinha se perdido porque teve uma muvuca na hora Que ela tinha uma música nova que vem aí, que eu botava no repertório também E essa música, ela faz uma brincadeira com a galera de abrir a roda E nesse tumulto, a gente se perdeu da turma que estava auxiliando a gente E a gente ficou bem para trás E aí, quando ela parou nesse momento específico Ela baixou o microfone e perguntou para a galera que estava lá, que estava me ajudando na faixa Cadê a menina da faixa? Sem o microfone E aí, o povo começou a ficar desesperado Porque ninguém nem achava E começou o povo do bloco a correr e tal E quando a gente se encontrou de novo Emanuel, que foi meu amigo que me deu a mão assim Emanuel Diego, a galera que estava comigo lá Mulher, ela já chamou para você duas vezes Pelo amor de Deus, onde é que você estava? E a gente perdido Eu disse, estou aqui agora e o que a gente faz? Cadê a faixa? O Eduardo tinha escondido a faixa Porque abriram tanto a faixa que ela ficou irritada Ela pediu para acalmar um pouco Acalme-se, acalme-se, gente Eu vou chamar Só agora no momento que você subiu lá no trio Depois que ela lhe chamou, eu acho que seu coração acelerou Mas naquele momento que você é acostumada a subir em trio Milhares e milhares de vezes na sua vida Não vi Ivete, amigo Mas nessa hora que você subiu no trio da Ivete Como é que foi essa emoção? Existiram vários anjos da guarda Um dele foi Dito, que é o produtor dela Que o percurso inteiro eu fazia coração para ele Porque eu sigo ele na internet, eu sempre mando mensagem Mas ele nunca tinha me respondido Mas ele foi meu anjo da guarda Porque ele é a pessoa do braço direito dela E eu fazia esse coraçãozinho com ela Quando a galera estirou a faixa E ela não ia mais me chamar Porque ela já tinha vindo atrás Ele foi lá onde ela estava e pediu para ela vir ver Ela veio e me mandou subir Quando eu subi, cara, as pernas Eu fui assim, murchando Ela pegou, eu botou assim Encoço aqui a cabeça Chora aqui do peito de manhã Chora aqui Eu chorei muito Ela disse para o meu ouvido assim Falou, baixe no meu ouvido Respira e você vai cantar Como que eu disse assim Você tem que ficar forte E ela olha assim Dentro do olho da gente Ela é muito humilde Ela tem uma verdade profissional tão grande Que você não tem noção Você como fã dela Se realizou? Cara, ela é tudo o que eu esperava Tudo E mais alguma coisa Sabe? Porque ela é muito Ela não está onde ela está Por acaso, não Porque tem muita gente que a gente vê assim Eu estava até comentando hoje De muito sucesso Que, ai, poxa vida Essa pessoa talvez não seja a mesma pessoa Pessoalmente Mas Ivete é Ivete é A pessoa que ela desceu É a Ivete E aí, vocês já viram O resto do vídeo aí Todo mundo vive a gente cantando Ela me deixou à vontade Ela ficou brincando Eu saio nos stories dela Foi E assim, hoje pela manhã Ontem à noite Eu não estava conseguindo dormir, gente Agora que você falasse Como é que foi esse pós Depois que você desceu do trigo Você disse que as pernas ficaram bambas Ficaram bambas Na realidade Como foi à noite aí E ontem, né? Eu tinha ficado em Natal Para uma consulta médica Uma dermatologista E aí Eu acabei Quando eu ia saindo do hotel Eu G1 Já tinha falado com o meu filho O G1 saiu do G1 Falou com o meu filho A reportagem Ele mandou o vídeo Mandou a reportagem E automaticamente TV Cabugi Chegou no hotel onde eu estava Conseguiram achar Quando eu estava de saída Já a gente conseguiu Fazer a gravação E tudo estava muito Eu não dormi, gente Eu não dormi Do domingo para a segunda Eu não dormi E ontem eu tive que tomar Um remédio para dormir Porque eu não conseguia dormir Eu vim sentir meu corpo Doendo hoje Já ganhou muitos seguidores No Instagram? Quase 2 mil seguidores Já eu estava Eu estive lá com 13 mil Estou com 14 mil E 400 agora de manhã Não estou dando conta Dos directs Muita mensagem Muita mensagem Instagram Ou as pessoas Chegam WhatsApp Mas Instagram Está assim uma loucura Tanto eu como o meu filho E agora depois Dessa sua aparição Para o Rio Grande do Norte Para o Brasil Cantando com Ivete E eu inclusive Vou perguntar Que no final do ano Você vai estar aqui na ilha No Réveillon E a agenda aí Para o carnaval Já surgiu alguma coisa? Porque um passarinho me contou Eu não sei se eu posso falar Porque a pessoa não me autorizou Mas que o carnaval de Caicó Agora no seu projeto mesmo Está garantido? Está lá garantido Gente É assim O carnaval de Caicó O meu carnaval Graças a Deus Já estamos com 4 datas fechadas De certeza já Que é uns 4 dias Sábado, domingo, segunda e terça A gente já tem datas Só as dobradinhas agora Agora a gente vai ter que dobrar E tem um projeto muito massa Vindo aí Que já foi desde o ano passado Que chamava Bloquinho da Sol E a gente Eu vou soltar assim Só o spoilerzinho Vai ter uma prévia E vai ter o Bloquinho da Sol A gente está só fechando algumas coisas Para amarrar tudo, viu? Aguardem aí Vem o Bloquinho da Sol Muito bem Então o próximo encontro aqui É na ilha, né? Isso Vamos ser a primeira banda Eu quero todo mundo aqui com a gente Para a gente fazer aquela way A gente vai fazer muita xé Muito forró das antigas também E muita coisa boa para vocês A gente vai encerrar mais com a xé music Que a gente já vai preparar vocês para o carnaval Só Você merece muita gente Eu fiquei muito feliz Eu, João Paulo, que trabalha comigo Agora não está trabalhando esses dias Está cirurgiado, né? Aí só está peixeiro, meu amor Eu também estava com o Covid, né? Saí hoje A minha volta aí Depois do Covid Então assim Foi muita felicidade para a gente Inclusive só fui dormir depois que E fiquei vendo o resultado, né? E assim, parabéns Você merece todo mundo aqui Torço muito por você Principalmente o nosso canal Caicó em Foco Eu sei E a gente lhe acompanha E se Deus quiser Que essa sua aparição com o Invert Possa surgir mais E mais novidades, né? Na sua carreira profissional, viu? Tomara sim, tomara sim Muito obrigada a todos Do Caicó em Foco A toda turma que acompanhou Meus amores Tamo junto É só o começo de tudo Beijo, Caicó em Foco Hoje sou feliz Ficando Ficando Só por causa De você Ai, olha a Silva Hoje sou feliz Feliz Ficando Ela doeu Só porque Ela amou Você Feliz Eu sou feliz Hoje sou feliz Feliz Ficando Ode ki